que sonho perdido Alô, bom dia, boa tarde, boa noite a galera aí do canal Planeta Mundo, estamos aqui na quatro nove cinco, é a Interstate aqui da Costa Leste Americana que liga os estados de Massachusetts New Hampshire e o Maine vambora, vambora, pode dar essa galera aqui, acelerando aqui o Toyota Avalon seis cilindro menino, três ponto cinco vambora por aqui, vambora acelerando aí a máquina vem comigo, curtindo o Didil e companhia bora Didil, bora Didil dos conceitos que às vezes ouvia eu sempre fugia não queria entender passamos aí no Reste Área Reste Área aqui da quatro nove cinco próximo a Ravenhill dá muita polícia ali, viu gente Reste Área aí dá muita polícia fica veiaco ali, viu chegando aqui em Ravenhill, Merrimack aqui a gente vai pegar a rota cento e dez vamos ali numa obra ali onde nós damos manutenção numa companhia gigantesca vem comigo, vem comigo pegando aqui a saída cento e onze da rota quatro nove cinco norte sentido a Maine, né New Hampshire New Hampshire nós já praticamente estamos em New Hampshire na divisa estamos por cá vamos comigo, vem comigo aí galera, vem, vem comigo aí é o nosso canal Planeta Mundo da Rádio Brazuca trazendo vocês de carona aí andando aqui nas terras do Tio Sam a gente vai estar sempre postando alguns vídeos aí pra vocês o canal tá voltando da ativa aí, viu ficou um tempo aí só mais com música agora a gente vai estar postando mais conteúdos diários aí pra vocês deixa seu like inscreva no canal aí deixa seu recado o que vocês querem ver aqui nos Estados Unidos que a gente vai estar mostrando pra vocês aí a gasolina, ó posto mobil três e quarenta e nove o galão o diesel quatro e dezenove gente um galão corresponde a quatro litros ponto seis né quatro litros ponto seis ouvindo aí o Didi o rei do forró capixaba é o meu amigo Didi lá de São Mateus já pegamos a esquerda aqui o alemão do forró querendo tocar não pode não alemão gera gera direitos autorais gino e gino também gera direitos onde Didi I love you canta Didi pra esse povo aí ó tá acabando aqui o inverno as árvores agora começam a brotar daqui a pouco tá tudo bonito final do inverno de dois mil e vinte e três pra vinte e quatro né fevereiro vinte e quatro finalzinho de fevereiro hoje vinte e oito parece vinte e sete sei lá canta Didi I love you 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 meu bem me ligo jurando as duas da madrugada na minha secretária eletrônica essa mensagem de chão gravada I love you meu amor I love you I love you meu amor I love you I love you meu amor I love you aqui tem muitas fazendas ó aqui na frente tem uma fazenda de tratores é uma fazenda né e eles parece que vão usando os tratores e não conserta não quebrou vai virando um cemitério de tratores aqui na frente no alto do morro aqui ó eu acho que é aqui mesmo viu é essa aqui mesmo começa aqui ó caminhonetes caminhões tratores olha lá o baú você vê muito baú jogado puiado lá fora ó tratores então nem se conta aqui parece até uma oficina ó que coisa e pra lá vai sumindo de trator velho pra lá ó é muito resto de tratores caminhões trailers é coisas da América do Norte coisas dos americanos eles vão juntando as tranqueiradas e fazendo museu bora de deal I love meu amor uma mansão cara de um casarão no meio desse estranho hein os troços de louco vem comigo vem comigo vem comigo I love you I love you I love you meu amor I love you aqui nós já pegamos a rota principal aqui vamos dar um pedacinho nela aqui vambora bora bora vem comigo isso aí é um ferro velho isso é um iade de um ferro velho usa parte usa olha o cachorro na casinha dele que bonito I love you I love you I love you aqui tomar cuidado com polícia porque o speed aqui é 30 eu estou andando a 40 tem que ficar venha com eles do nada fica tudo azul polícia está na cola é problema é problema polícia é problema olha o fazendão fazendão do lado olha que bonita essa fazenda para lá nossa coisa linda I love you I love you I love you é ver se ele está por aqui não sei se eles tem alguém aí parece que não tem ninguém não tem um barreiro aqui menino um barreiro vamos ver se tem alguém aqui na sede olha o jet aqui do menino é a base mas é focada junto com Ana Maria